A Rafa Pistanho da Mina comprava livros. Eu vou falar hoje com vocês sobre um filme que eu assisti ontem à noite, que é do Netflix. Que cara, eu gostei muito. Eu tinha lido algumas críticas super negativas e eu vou dizer que eu gostei porque de repente eu vi o roteiro de outra forma. E achei um filme extremamente interessante e diferente dos filmes que a gente assiste de terrorzão. Já vou avisando que não é um filme que mete medo, que você vai ficar sem dormir, então não espere essas coisas. Eu acho que é mais um filme pra gente pensar um pouco como sempre a igreja, né, sempre esteve ali por trás de várias... da cultura das pessoas e da forma das pessoas agirem muito errado, do tipo Ah, tudo que você faz errado vai pro inferno. Essas coisas que a gente ouve desde criança, que a gente fica com medo do que é que é o inferno e, ah, eu não quero ir pro inferno, então por isso que eu não faço isso de determinado jeito, de determinada coisa. Bom, o filme que eu tô falando, vocês já sabem, que é o Errementari, o Ferreira e o Diabo, esse foi o título dado aqui no Brasil. Ele é um filme de 2017 e o que me chamou mais atenção nele, quando começou a passar o trailer, o Netflix me indicou, ele tá no Netflix foi que ele tem produção do Alexia La Iglesia. Quem acompanha aqui o canal, o blog, sabe que eu sou muito fã desse cara. Ele fez vários filmes que eu gosto, ele fez O Bar, ele fez Migranute, ele fez Perfeito Desconocidos, é um diretor, roteirista, produtor espanhol. Muito, muito bom. Se você ainda não conhece o Alexia La Iglesia, convido vocês a assistirem. Vou deixar alguns cards aqui de filmes dele que eu já falei, não sei se eu já falei em vídeo, pode ser que não. Mas, vou deixar aqui embaixo também algumas críticas de filmes dele, ou de produção deles, que são muito bons e que eu acho que vocês têm que assistir, porque realmente é uma produção muito bacana. O filme, ele é de co-produção espanhola e francesa, mas eu fui entender um pouco porquê, é porque ele é falado em basco, ele é um filme basco feito por uma produção, o Alexia La Iglesia não é basco, mas por uma produção, direção, roteiristas, todos bascos. O País Basco, ele fica ali numa divisa entre a Espanha e a França e é um idioma que eu nunca tinha ouvido, gente. Então, assim, a primeira produção que eu ouvi de catalão foi Merlí, eu não lembro de ter ouvido outra, e aí depois fui me acostumando, fui percebendo que era uma junção, assim, de... Esse realmente é muito diferente de tudo, poucas palavras a gente entende. Talvez ele se pareça um pouco com o latim, eu também não falo latim, mas é uma língua muito antiga, e ela é falada nesse filme e parece que... eu pesquisei, acho que 20% da população da Espanha, acho que assim, fala esse idioma. E acho que é isso, gente, não sei se 20% da Espanha ou 20% do País Basco, agora eu não sei. Bom, enfim, se eu falei besteira, desculpa, mas foi o que eu consegui pesquisar, assim, rapidamente, não conhecia, realmente não tinha conhecimento de caso. Ele é dirigido pelo Paul Urquijo Alejo, e ele começa em 1835, então tem uma guerra lá e tudo, a gente está vendo a guerra. E está vendo as pessoas sendo mortas, a troco de nada, a troco de tudo, e de uma forma muito brutal, assim, né, as pessoas são fuziladas, vem um padre, reza, ali, antes do fuzilamento, e as pessoas estão sendo mortas. E tem um homem que é a figura principal, que ele é, o considerado ferreiro, que é o Patsky, P-A-T-X-I, Patsky, acho que é isso, gente. Ele é um soldado que ele faz um pacto com o diabo, o nome do diabo é Sartael, e ele consegue fugir, né, ele consegue ali se desvencilhar de tudo aquilo, e a gente vai entender que ele tem uma história lá na frente, então tem spoilers nessa crítica, com uma menina que aparece. Então, primeiro a gente vai entender que ele vai conseguir fugir, ele tem uma força e tudo, ele fica com uma força de comunal, ele acaba não morrendo com os tiros, com tudo que dão, e depois a gente vai entender que é porque ele fez um pacto. Só que esse homem, a gente vai entender também, depois que ele, lá na frente, ele não é o capeta, ele não está possuído. Ele faz esse pacto com o capeta, mas depois ele trai o capeta e ele aprisiona o Sartael numa jaula, e fica ali dentro, né. E a gente não sabe o que aconteceu entre ele voltar, né, daquela guerra, que ele conseguiu sair com esse pacto, e ir para aquela casa onde ele está, onde ele aprisiona o homem, onde ninguém entra, onde tem uma placa dizendo para ninguém entrar, onde todo mundo tem medo e coisa e tal, e tem várias lendas sobre ele. Inclusive, é uma lenda espanhola, né, essa que a gente está sobre o ferreiro e o diabo, então, também pesquisei sobre isso, é uma lenda espanhola muito conhecida. E aí a gente também vê outra coisa, a gente vê as pessoas indo na missa, né, tem uma atriz que vocês vão reconhecer logo que aparecer, que é a Etzia Ituno, que é a Raquel Murillo, da Casa de Papel. Ela faz a mãe de umas crianças, assim, ela aparece, não muito, ela aparece pouco, ela aparece na missa brigando com o filho dela, e tem dois garotos super encapetados, que implicam muito com uma terceira, com uma menininha, que é a... cadê o nome dela? É o papel da uma bracalha, mas o nome dela é Yusui, acho que é isso, eu falo, escrevo Yusui. E a gente vê que a menininha, ela é pequenininha e tudo, né, mas ela é bem atacada, ela não leva desaforo para casa, eu achei ela uma graça, trabalhando super bem. Ela tem um rostinho queimado, de um lado, acho que do lado direito ou esquerdo, e ela está lá, e ela não tem medo das coisas, a cobra vem, ela brinca com a cobra, ela tem uma bonequinha, e ela sente muita falta da mãe dela, ela é criada lá por uma tia, e a igreja, né, que ela frequenta, tudo, ela está cansada de ouvir que a mãe dela era uma pecadora e está no céu, desculpa, não está no céu, está no inferno, porque ela se matou, e que ela também vai para o inferno, que é o lugar onde a mãe dela está, porque ela faz muita traquinagem. Então ela está cansada, o padre bate nela, é uma coisa, sabe, desnecessária, assim, de assistir, de ver o padre agindo, o padre é um escroto, então, tipo, toda hora você pega, vê ele fazendo uma coisa escrota, você fala, ai, que padre nojento, ele que vai para o inferno. E aí você tem essa noção de que a igreja queria controlar as pessoas, de que o padre tinha, era uma figura de que, ai, ninguém mexia com ele, de que era sagrado, mas que a menina ali, né, acha um caminho para meio que implicar com aquele padre, ser contra tudo aquilo, porque ele age incorretamente, como é que você fala, para uma criança que ela vai para o inferno, né, porque a mãe dela se matou, e aí, que causa todo um trauma. Ela tem uma lembrança muito vaga da mãe, assim, ela não tem lembrança nenhuma, porque ela, contam para ela que a mãe morreu no parto, que depois a gente vai descobrir que não é verdade. E aí, contam para ela isso, e ela tem um lenço, que a tal tia dela, ela deu para ela, e ela amarra na bonequinha dela, que é a Matilde, e ela anda com aquela bonequinha, e tem uma hora que ela vai perder essa bonequinha, na verdade, o menino vai jogar a bonequinha do outro lado, que é a casa do tal do ferreiro. Bom, a gente começa aí a perceber que tem alguma história por trás desse ferreiro, que ele não é tão mal, ele não é tão mal, e nem o diabo é tão mal, mas eles não valem nada, né, por causa do passado, e por causa do que eles fazem. Talvez a única pessoa que quebre aí, rompa o coração de maldade, o coração gelado, tanto do ferreiro, que é bem traumatizado, quanto do capetão lá, é a Ussua, né, o Sui. Porque ela vai entrar dentro da casa, né, e vai encontrar o capeta e o ferreiro, e ela vai descobrir ali algumas coisas sobre o passado dela, e ela vai falar que não tem medo, que ela quer ir para o inferno para encontrar a mãe dela. O que é bacana nesse filme que eu achei, é que a gente percebe que o ferreiro, ali quando ele vê aquela menina, ele se arrepende do que ele fez a ela, ele tem um vínculo com aquela menina. Aparece depois para a gente que ele quando voltou da guerra, ele era casado com a mãe dessa menina, e ela achou que ele já tinha morrido na guerra, estava com relacionamento com outro cara, inclusive estava grávida dele. Só que quando o cara, ele vê aquela criança, ele pega a criança, pendura e tenta queimá-la, então por isso o rostinho dela é queimado, por causa desse cara, do ferreiro. E aí quando ele pendura ela, o pai da criança vai para cima dele, ele mata o pai da criança, a mulher desesperada, porque perdeu o atual marido, né, e viu isso, se mata. Então na verdade, ela não morreu no parto, tudo quem causou foi o tal do homem que não aceitou ser traído. Se assistiu o traído, né, na verdade, porque a mulher, naquela época não tinha como se avisar se estava morto ou não, a gente tinha passado um tempão, achou, vou refazer minha vida, vou ter minha filha e tudo. Então assim, a mulher não agiu errado, mas ele não aceitou isso, então ele agiu incorretamente várias vezes, matando um homem que não tinha nada a ver com a história, fazendo com que a mulher se matasse, e machucando o pobre da criança que tinha menos ainda a ver com a história. Bom, o que acontece depois, vocês vão ver no final, é que realmente ele se redime quanto a isso, se aparece um capeta ainda pior lá que ser travestido de homem. E aí todo mundo falou, ah, mas poxa, a história é boba, não sei o que lá. Eu não achei, eu acho que é uma história pra gente parar pra pensar no que a gente faz, nos arrependimentos, e no como a gente só, de repente as religiões que a gente segue, e olha que eu sou católica, mas é só, ah, é céu, é inferno, é muito fora da realidade, assim. Eu acho que ter fé é fundamental, mas quando a sua fé te põe medo, do tipo, ah, você não vai fazer isso porque você vai pro inferno, e não, você não vai fazer isso porque não é o correto com o ser humano, cadê a empatia, cadê a humanidade, eu acho que isso é muito, muito mais correto, né, do que você ter medo de uma força que vai te fazer mal, e você não faz mal, você deixa de ser humana, você passa a pensar só em você, o que é aquilo, o malefício que aquilo vai te trazer. Eu achei as atuações muito boas, no início eu estranhei um pouco a linguagem, o básico, mas na nota total, assim, eu acho que é um filme muito bom, eu gostei muito do final, achei o final acertado, a fotografia é belíssima, né, gente, eu acho que os filmes espanhóis de terror são sensacionais, e assim, tem o dedo da França também, a França também faz filmes com fotografia maravilhosa, não conhecia esse diretor, achei a direção acertada, achei todas as pessoas muito bem em cena, sabe, muito verdadeiro, aquele, claro, é um filme escuro, né, porque você passa numa região, além de ter muito tempo, até nem tinha luz e tudo, então, é um filme escuro e tudo, mas os diálogos, né, a menina sofrendo, a menina que não gosta de viver ali, porque todo momento lembra que a mãe dela se matou, e de que a mãe dela morreu, na verdade, e que por isso ela vai para o inferno, é uma coisa, assim, muito louca, porque, mas uma hora também fala que a menina, a mãe morreu no parto, né, ela fala isso, depois fala que ela se matou, e aí cada um fala uma coisa para a menina, a menina sabe que a mãe dela fez uma coisa errada, e ela se sente sendo a coisa errada, que chegou, e aí a mãe dela foi embora, é uma coisa muito doida na cabeça de uma criança, e é colocado por adultos, né, e quando o padre bate nela, nossa, para mim aquela cena foi nojenta, sabe, porque é terrível, e aquilo faz com que as pessoas vejam a menina também como uma menina estranha, e não trata com carinho, trata com uma criança, deve ser tratada, até para não se sentir culpada, de culpa que ela não tem alguma. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou entregar esse filme então para vocês, acho que é um filme muito bom que deve ser assistido, se vocês já viram, coloca aqui embaixo, se tiver alerta de spoiler no final, gente, coloca só em cima, por favor, alerta de spoiler e comenta, e é sempre bacana essa troca com vocês, eu estou muito gripada, então por isso minha voz está péssima, mas eu queria muito gravar esse vídeo, já vou botar no ar hoje, que é uma dica aí para vocês verem no domingo. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Tchau. Tchau.